Bem-vindo ao canal Pada, o OnePlayer quem fala com vocês é o Pada1 E galera, saiu aqui o desafio de hoje, do Fortbyte É o de número 80, eu já completei aqui, cadê o 80? Tá aqui, ó Número 80, já completei, você pode ver no vídeo aí E saiu também hoje, acho que foi hoje, cara, só pode ser porque eu não tinha visto É o de número 91, encontrado em um local oculto na tela de carregamento Eu vou mostrar aqui pra vocês onde fica E se você não é inscrito ainda, se inscreva aqui no canal Me segue no Twitter, Facebook, redes sociais E vamos trocar uma ideia aí, deixa aqui embaixo no comentário o que você quer ver aqui no canal Quando o ano de voltar eu vou dizer pra vocês onde nós vamos pousar Aguenta aí Muito bem galera, putz, eu entrei no grupo molde aqui, esquadrão, eu errei aqui É o seguinte, você tem que cair aqui no Paraíso das Palmeiras Vamos cair aqui, não sei se eu vou conseguir completar a missão E você tem que quebrar, é o seguinte, tem que cair no Paraíso das Palmeiras aqui E você tem que quebrar uma loja ATM Não é uma loja, não é uma máquina, né? ATM é aquela de sacar dinheiro na rua, assim A gente chama ATM aqui, a gente chama de caixa 24 horas Só que eu acho que é verde, aqui é vermelho, né? Bom, então você tem que quebrar uma máquina aqui da ATM E aí você vai conseguir pegar o Fortbyte número 91 Já tem uma galera caindo ali, ó Ah, esse aqui é meu amigo, não tem problema então É ali, justamente ele caiu, ó Ele tá completando a missão também, não sei quem é esse louco Mas aí não sabe o que tem que fazer, tem que fazer isso aqui, ó Ó Ah lá, peguei, ó, número 91 Uou, coletado Esse vídeo aqui foi útil pra você Não esquece de se inscrever no canal Hotel23 Não esquece de se inscrever aqui no canal Me siga no Twitter, Facebook e nas demais redes sociais, falou? Agradeço a sua audiência, um abraço Até o próximo vídeo Isso vai rapidinho Valeu Fui Fui Sei que a vida que vai melhorar